Quando chega o mês de agosto O sertão fica esquisito A fumaça vai baixando Não se vê o infinito A tardinha entristece Quando canta o peixe preto Das noites que tem no ar O orotal dá seu grito É um lamento reprilante Chega a me deixar a preto Mesmo assim amo demais Este meu sertão bendito Os pirampos passeiam Na macega do capim A cigarra estridente E canta no pé de jardim O tristinho invade um lobo Na imensisão sem fim A coruja gorenta Traz pensamentos ruins O galo que me desperta Como se fosse um clarim Mesmo assim o meu sertão Ainda é tudo para mim Como é bonito ver O romper da alvorada O cunhango ainda canta O cunhango ainda canta Sentado à beira da estrada As flores se desabrocham Pela rama orralhada Deixando por entre os campos Toda brisa perfumada Me despece então da lua Minha doce namorada Meu sertão é e será Minha eterna morada Música Quando eu visito minha mãe no coração Eu sempre vejo na parede pendurado Um pequenino pitoresco lampião Que ela conserva por lembrança bem cuidado Olhando aquele lampião bem aposentado Sinto acender a luz da recordação A mesma chama que brilhou no meu passado Eu sinto agora queimar meu coração Lampiãozinha, querosene inesquecível E a meus pais lhe nominou na flor da idade Hoje apagado, sem pavio, sem combustível Mantenha acesa a chama viva da saudade Eu quantas vezes ando à luz deste lampião Vi minha mãe levantar de madrugada Fazer café e preparar o caldeirão Pra logo após o papai sumir na estrada O lampiãozinho não tem mais utilidade Só por enfeite põe na sala tão solene Mas eu daria toda a electricidade Por meu tempinho, por meu tempinho Por meu tempinho, um lampião, a querosene Lampiãozinho, a querosene inesquecível E aos meus pais lhe nominou na flor da idade Hoje apagado, sem pavio, sem combustível Mantenha acesa a chama viva da saudade Eu sou um caboclo que vivo da enxada Não falta nada na minha palhoça Eu tenho orgulho em ser um roceiro Sou um brasileiro criado na roça Lá no meu sítio não passa o asfalto É bem no alto, na serra de lá Não tenho carro e nem maquinário Mas o meu padar eu não deixo parar Minha lavoura é abençoada Terrinha amada dá tudo o que planta Sou ajudado por doido roubão Tem porcasão que com isso se espanta Com a carpideira e o limpo arrozal E o cafezal e o carpo de enxada E quando folga todo o meu serviço O meu compromisso é fazer uma casada Pra dar o leite para a meninada Tenho a malhada, a vaquinha bem mansa Todos os dias, bem de manhã cedo Zezinho e Pedro tem leite em abundância Lá no chiqueiro eu tenho os porquinhos Banha e torcinho não falta pro gasto E também tenho uma baia pro gado Garrote castrado bem gordo no pasto Tem muito mais, eu nem disse a metade Felicidade eu tenho demais Eu sou amado por minha querida Rosa acolhida em Minas Gerais Com muito gosto eu canto meus versos Vai ver de perto que tu se consola Saborear uma leitua assadinha Arroz com galinha, cachaça e viola Saborear uma leitua assadinha Arroz com galinha, cachaça e viola Na beira do rio da morte Fiz meu rancho de barrote Os parentes me criticam E fui morar na biboca Dizendo que fui pra lá Pra dar sangue às muriçoca Eu levo a vida pescando Não importo com fofoca Onde encontra as duas águas O rio da garça desemboca Lá eu tenho meu serveiro Com raizadas de mandioca Deixo aquilo curte na água Peixe grande sai da loca Jacaré e suture Notícia que não me choca Tenho minha carabina Que é de origem marroca A ferragem importada A coronha é carioca Quando eu aperto o gatilho Que já estoura a pipoca Onde bate o estanho quente Mais buraco que nem broca Na minha tralha de pesca Na minha tralha de pesca Nem minha mulher não toca A vara é cana do reino Eu não pesco com taboca Quando eu pisgo um peixe grande Que até a vara em maldoca Eu uso linha de nylon Porque é de aço faz troca Esta vida aqui do mato Há coisa que não me voca Eu só pego na enxada Quando vou ranca a minhoca Porque o clima da cidade Francamente me suporta A vida que eu levo agora Eu não quero nada em troca Conheci um milionário Morador de uma mansão Muro alto rodeava Quase todo o quarteirão Um casal de capa preta Sangue apurado alemão Vigiava a grande casa Dei dos fundos até o portão Quando a cachorra criava Oh, meu Deus, que judiação O povo se admirava Com a atitude do patrão Ele ia na ninhada Fazer a separação As fêmeas ele matava Só os machinhos que não Eu, um dia ela criou Lá no canto do porão Ele foi já logo cedo Fazer a separação Encontrou quatro machinhos Na ninhada lá no chão Por não ver nem uma fêmea Sorriu de satisfação Como é a natureza Veja o instinto do animal A cachorra foi esperta Dando exemplo fatal Escondeu suas filhas Lá no fundo do quintal Quando foi no outro dia Ele ouviu choromingar Ele foi pra chegar perto Mas não pôde aproximar A cachorra embraveceu Fez seu dono respeitar O que Deus pôs neste mundo Só ele pode tirar O exemplo da cachorra Foi pra ele uma lição Ela fez papel de gente Ele papel de cão De quem na rede Ao dormir eu tive o sol E neste sonho Vi meu cavalo arriar E muitas coisas Que alegrava meu viver Quando eu entrava No roteiro do passado Vi a estrada E campinas verdejantes E o piquete Junto ao ponto de pousada Mas acordei Sem ouvir a sirema Dobrar seu eco No romper da madrugada Ao perceber que não estava No galpão Era um quarto De parede rebocada Não fui além De um vaqueiro sem sertão Só foi um sonho De um peão sem arroiada E neste sonho Cavalguei horas e horas Foi muito grande a dor da minha ansiedade Para rever e ouvir E ouvir um berranteiro Tocar berrante pra matar minha saudade Mas acordei Vi a triste construção E as estradas Que hoje vivo Acabam Eu me aproximo Cada vez mais A distância Sou meu passado Que jamais há de voltar Ao perceber Que não estava No galpão Era um quarto De parede rebocada Não fui além De um vaqueiro sem sertão Só fui um sonho De um peão sem arroiada Assisti a pouco dia Uma festa de peão Numa cidade vizinha Lá na minha região Era rodeio pesado Só de campeão O berrante anunciava A grande competição O locutor Donizete Com a sua maestria Anunciava entusiasmado Era assim que ele dizia Minha gente Depois da abertura Começa o nosso espetáculo E em nome da comissão Quero alertar aos senhores aviadores Porteireiro Juiz do rodeio Os palhaços salvavidas E os madrinhadores de pista Vamos chegando Vamos chegando É hora de trabalhar A plateia Apresentou A confusão foi formada E todos percebiam O tal moço era gago E nem falar podia No meio da multidão Atenção Que já vai sair Atenção E que vai abrir a porteira Pode guardar O primeiro cavalo O segundo cavalo Arrependiu 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 E de comprar umas terras Das mais altas do lugar Pra fazer uma casinha Uma horta e um pomar Este será o meu ninho Cheio de luz e calor Pra morar com meu benzinho Sozinho não, com meu amor Uma porta e uma janela Quanto basta para ela A minha casinha há de Ser toda felicidade Uma porta e uma janela Quanto basta para ela A minha casinha há de Ser toda felicidade Mais tarde Que quando eu voltar Cansado de trabalhar Vê na porta meus filhinhos Bem contentes a brincar Este será o meu ninho Cheio de luz e calor Pra morar com meu benzinho Sozinho não, com meu amor Uma porta e uma janela Quanto basta para ela A minha casinha há de Ser toda felicidade Com uma porta e uma janela Com uma porta e uma janela Quando basta para ela Quando basta para ela A minha casinha há de Ter toda felicidade Se animada, se animada Praia deserta, areia branquinha Tarde de sol e muito calor Eu e meu bem, a sol sobre as ondas O mar foi pequeno para tanto amor Corpos colados, levados na onda O vento na ronda vigiava nós Parece que o mundo parou de repente Fogindo da gente, ficamos a sós Cama de areia, algumas de brisa Nem é preciso falar como foi Corpos colados, beijos salgados Um doce amor, cobrindo nós dois Praia deserta, areia branquinha Tarde de sol e muito calor Eu e meu bem, a sol sobre as ondas O mar foi pequeno para tanto amor Doce momento na praia deserta Deus pôs a coberta da noite em nós Marcou para sempre as noites das noites Na praia deserta, ficamos a sós Cama de areia, algumas de brisa Nem é preciso falar como foi Corpos colados, beijos salgados Um doce amor, cobrindo nós dois Um doce amor, cobrindo nós dois E parte de monte alto Com destino a rio preso Ao passar pelo morrinho Olhando ao lado direito A beleza enche os olhos E o ar puro enche o peito Então se tem a certeza Do criador do universo Neste ponto da viagem Também contempla a paisagem Da fazenda vão sucesso Na fazenda vão sucesso Luta e talento emana Em comanda com firmeza É uma linda lusitana Morena cor de canela Olhos preto desse cigã Que chegou para enfeitar Este belo paraíso Alegrando os visitantes O mais antigo habitante Com o seu lindo sorriso A história do seu dono Conheço pequena parte Mas fez de sua fazenda Imensa obra de arte Onde desfila charmoso O caranhão baluarde Mangalarga machador Campeão de raça e nobreza E foi dado de presente Para sua confidente De origem portuguesa Esta bonita fazenda É modelo no interior Foi preciso muita garra Dedicação e amor Pra transformar a terra bruta Em chão de alto valor Vai nosso aperto de mão Ao ilustre pioneiro E desejamos sucesso Aguardem em breve o regresso Desses amigos violeiros Sou o peão mais boiadeiro Levo a estrela em minha testa Levo o amor em meu roteiro Rodo a vida ao mundo inteiro Onde chego faço festa Campeão de montarias Nos rodeios da paixão Dou garupa fantasia Solta as médias alegria Solta o laço ao coração Chocrupula e relincha Bate esfora Bate esfora, briga o brigo Quando fora ele me pincha Vou no tombo sempre a chincha De uma flor a rir comigo Flor menina, rir comigo A tirar da flor do chão Numa flor é que me estribo Numa flor é que me arribo Nesta vida de vião Canta esfora nos meus passos Ao sorriso Ao sorriso de uma flor Apaixonado me laço Preso às rédeas Preso às rédeas de um abraço Na garupa de um amor Sou o pé É o mais boiadeiro Levo estrela em minha testa Levo amor em meu roteiro Levo amor em meu roteiro Rodo a vida ao mundo inteiro Onde chego faço festa Onde chego faz festa A jogação Em uma flor A jogação É o mais boiadeiro A jogação Um botão de rosa, um botão de rosa Que nasceu pra mim É de você que eu estou colhendo rosas Pra nossa casa ser mais um jardim Rosa, R-O-S-A É de rosas que eu vou te chamar Os teus cabelos nos ombros Seus lábios ardentes e suas mãos macias Tu és uma rosa de verdade Em o seu perfume de noite e de dia Vejo seus olhos brilhando É de uma rosa brotando É sentir alegria Sinto a felicidade E a todos momentos eu tenho rosas Só minha É de uma rosa brotando Os teus cabelos nos ombros Seus lábios ardentes e suas mãos macias Tu és uma rosa de verdade Tem o seu perfume de noite e de dia Vejo seus olhos brilhando É de uma rosa brotando É de uma rosa brotando É sentir alegria Sinto a felicidade E a todos momentos eu tenho rosas Só minha Amém Amém